Passei, consegui Na terceira só, Quick Quick, passaram 20 minutos e não apareceu o bichinho de atualizar agora Mas tá como testador beta, Bruno Vê se já tá opção lá Testador beta, igual eu te mostrei aqui Ô, Victor, seja bem-vindo Aí, caiu o novo mapa Cripa, galera, cripa pra nós Que eu vou concentrar, hein, cripa isso Cripa pra nós, caiu já o novo mapa E aí, Bruno, fica parecendo Tá falando com ele agora há pouco De sociologia Tu vai perder, filho Ô, pai, isso dá hora, hein Eu acho que eu vou jogar Biano beteiro, seja bem-vindo Biano Baiano beteiro Ah, que cacai Cai, mano É muito duro, mano É muito duro, mano Jogar o novo mapa Emulador Não dá, mano Para me trocar Cair já, mano Ixi, o cara caiu Não é Mano, eu queria mostrar pra vocês Mano, é muito chato jogar de emulador, cara Que boa Ó, bichinho com o novo mapa aqui, ó Que legal Perdeu Boa noite, Madalena Tudo bem? Tá escrevendo Tá escrevendo no beta Vamos lá, galera E aí, Brunão O que que apareceu? Tudo bem, tudo bem Oito, nove, onze, dois E aí, Ster, tudo bem? Tô esperando a galera entrar tudo no novo mapa, galera Esperando a galerinha entrar no novo mapa aí, ó Pra gente... Como você? Tudo bem? Tudo bem Tava namorando um pouquinho, Quick Ah, entendi Com Scorpion ainda Como é que é, bicho? Como é que é, bicho? Como é que é que cê disse? Nada E aí, Pietro, a cruz, ó E aí, Pietrão, siga bem-vindo, Pietro, beleza? Pergunta você Eu me responde você, uai Eu não tenho... Eu não tenho... Quick, você tá melhor da tosse Sim ou não? Ainda não, Angelo Eu continuo com a mesma merda Quick, você não pode fazer live Não pode parar de fazer live Ah, mas se vocês não continuam compartilhando a live Não ajudando a trazer live Dando like, essas coisas Uma hora para no live Carro sem combustível não trabalha Sei lá, o primeiro que quer aparecer aí Galera, alguém tá no YouTube Me ajudando Ninguém tá no YouTube de novo Um, três, dois, dois, três Quero Agora eu tô dando em cima Muito bom Agora eu tô dando em cima Terceira, segunda Cinco no... Em três horas Foi quatro, cinco, seis vezes Só que veio É, melhor que ontem Ontem não vale mais nada Já completou 200k de novo Mano, mas como eu tô ganhando isso aqui, mano? Meu custo tá ganhando Eu também não sei, velho Olha aí a mimir com inveja Hoje, inveja é seu nariz Dois milhão agora, o que vocês acham? Minha neguja é pobre Vou colocar 500 mil, vamos ver Não, não, coloca um milhão logo, mano É, mas e se não der certo? Vai sim, confia em mim Até o final da live tu completa isso, pelo menos Coloquei um milhão Vamos ver, vamos ver o que que dá Eu vou ficar Mete o pau, se não der agora Vamos meter o pau, vai completar agora Vamos meter o pau, mano Vai chegar um milhãozinho Galera, é que tem uma gíria assim aqui no estado de São Paulo Por exemplo, vai ter uma corrida Aí o cara, será que esse cara ganha na corrida? Não mete o pau nesse carro, velho Vai, mano Porque eu tô falando numa gíria Vocês escrevendo, não tem Quando você escreve uma coisa Pode ser interpretação Isso, não tem como Pode ser um sentido de besteira, mano Quando eu tô falando Mete o pau Senta o rei Senta a madeira aí, mano Vou meter o pau no bagulho que vai dar certo Quer dizer que a meta vai funcionar, entendeu? É igual nas interpretações É, não existe interpretação inscrita, mano A pessoa pode entender do jeito É, exatamente Presta atenção, galera Mete o pau no like aí Que a gente consegue 200k O que que eu tô querendo dizer com isso? Galera, senta o dedo no like Vai dar certo, mano Eu, aí, falo isso usando o nome de alguém O problema é você O problema é a gente que pensa em besteira É, ainda bem que eu não sou É seu nariz, Vire Eu sou uma pessoa matura Com mente É, você é uma carne matura do Cupim Alô, sério? Falou o padre Padre José Francisco Meu Deus Opa, já estamos já Olha Já estamos com 20k já, moleque É herreira Oi Tchau, Madalena Pra você também Desculpa, fi Obrigado Boas noites É, mano O narrador de futebol tá falando Mete o Não E o Corinthians Corp Ganhou? Não Ai, velho Salva a vida Eu tô na Casa Amarela Eu sou tão bom O Corinthians ganhou, Scorpio Ó, Madacreuza Mita, Mita, Mita Mita, Mita Obrigado, Madacreuze Você que vai te chamar, Madacreu? Vai, Mimi Quem subir ganha Caramba, 30.500 já Tira Oh, 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 perdeu, perdeu Deixa eu subir aí Ah, o Minho pra você Obrigado, Miminho pra você Eu tento, né, mano Consigo 40 é pouco o quê, mano? Aqui é pouco o quê? Cadê a Premium? Falta a Premium, né? Ah, é, que tem que pegar primeiro Dá os 40 Oh, e a Cataclisma também, fi É tudo, eu falei Quique, eu tô achando muito exigente Então é mais Robux que 40 Tudo isso aí Ah, tudo? Dá 40, Quique Sai daqui, pira Porcaria aí Dá tudo Negociação aí Eu dou 50, então 50 50 50 Pela Cataclisma 10 a mais 55, Quique 55 O Minha Última Oferta Onde eu tenho 60 60 60 Não negocio mais 60 60 Não negocio mais 60 60 60 Fechou 60 60 65 65 65 65 65 65 65 Pie O Uai, mano Cadê o bagulho aí? Safado Ah, saí Cancelei Saí no fora Saí no fora Não, negativo Não vou dar mais nada Aí logo, mano Não, 60 Se quiser Se quiser Cancela tudo Não, não, não Cataclisma Você consegue trocar Depois com os molequinhos lá Você conseguiu Cataclisma de graça E aí, Cataclisma Tudo bem? Não, 60 Não, mano Não, vai não Não venceu ainda Acho que foi o dono Que tá arrumando lá E ele desligou tudo Ah, será que vai ter atualização? Deve ter tido, né? Eita, é uma duvida Nossa, eu lembro Volta, NZ Bora lá, NZ Bora lá Espera aí, deixa eu ver O que que o NZ Deixa eu ver se eu tenho Eu esqueci totalmente disso O que foi, Pedro? Eu já tenho essa Mas se quiser me dar Eu agradeço Pra fazer rolo com a galera Não, não A galera da faca é muito burra Mas juro que tu não se arrepende Mas eu quero jogar, NZ Eu vou ficar trocando agora em line Eu não sou burra É sim É sim Ah, falou um Einstein É, um Einstein Estragou o meu negócio ontem com o Scorpion Ah, mas o problema é dele Que ele não sabe ironia Mentira, não era ironia não Te chamou de burra, hein, Scorpion Te chamou de burra Valeu Te perguntou Ô, Pietro Que faca que você deu pra ela, Pietro? Ela deu aqui, tu ganhou A faca laranja Eu de novo? Que bosta Foi a mesma pessoa Fui que eu pedi pra você que eu sei Ah, não vou No final da live, talvez eu vou Fazer um negócio Mas os caras não vão saber Que eu sou youtuber Que eu sou streamer Os caras não vão querer buscar Mas eu não vou dar minhas facas Sem ser repetidas Então, Scorpion Devolve a faca lá Cataclisma de novo, mano Já quero ironia Então, devolve lá Volta a fazer rolo comigo, então Já quero ironia Bora fazer rolo na Prêmio 2020 Mano, você quer me procurar Chega, mano Ah, mano Eu não Mano, eu tô com três cataclismos Não, aquela faca 2020 Ele não acha em lugar nenhum, mano Então, acha lá então, Billy Sem trocar por ninguém Tenta achar ela Sem trocar por ninguém Eu já tenho uma aqui de 2020 Fui eu que te dei Teu nariz Mentira E aí Eu, eu, eu... Yeah, 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 yeah